Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é 27 de fevereiro de 2024, estou aqui para fazer um pequeno vídeo aqui para esclarecer para vocês. Essa é a NEO 790, tá? Todo mundo conhece a NEO 790. Essa parte aqui, eu plantei a NEO 790 com 12 plantas por metro, sem o gel. Ela nasceu meia rala, nasceu com uma população de 6, 7 grãos por metro. Essa aqui com 12 plantas por metro, também com gel. E essa aqui com 12 plantas por metro, também com gel. Todo mundo sabe que esse ano de 2024 foi muito complicado, tá? Mas está aqui o resultado, eu não descequei e deixei, olha o que virou. Está aí o resultado, tá? Então essa é com gel, essa é com gel e essa é sem gel, beleza? Olha que enraizamento, olha a diferença dela sem o gel, ela com gel e ela com gel. Olha para você ver que espetáculo, tá? Gente, continuação do vídeo, tá? Outra diferença que eu vou te mostrar para você. Enchimento de grão. Como a soja teve um enraizamento melhor, ela com certeza vai ter um enchimento de grão bem melhor, tá? Vou te mostrar a diferença. Essa aqui é o enchimento de grão da soja sem o gel. Agora vamos aqui para esse daqui, para você ver o enchimento de grão, a diferença, tá? Olha a diferença desse grão com o gel, tá? E esse grão sem o gel, tá? Olha para você ver a diferença. Tudo plantado ao mesmo dia, mesma hora, mesmo momento e a mesma variedade. Tá aí, mais um esclarecimento aí. Com certeza, né? Enraizamento melhor o enraizamento, melhor o enchimento de grão. Mais proteína, a planta tem o resultado. Beleza? Beleza? Beleza?